Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto, todo TV engordo Pronto pro lodo, tímido, boa, somos reis Mano, olhos são eletrodos, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubos, pus a cabeça a prêmio Ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo, pão dos finais Na dor, como Doril, a na dor Somos a luz do Senhor e pode crer Tomo, construindo, suponho ou não Creio medo, a mão em meio a escuridão Pronto, aceito, tomo Nosso sorriso sereno, hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio, pra onde dei, tomo Mesmo como a fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Pra seguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante Do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr em chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança? Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, zinchada no ombro E nada, fim, nada, enfim Recria, sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some De costume, no máximo é um sobrenome Sou terror, Deus clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada De mão e mente vazia Isso é tudo, meu vídeo Just so